Fala galera, seja bem-vindo aqui no canal Gessimário comigo de João Francisco E galera, eu estou aqui na praia, veja que cenário bonito Para fazer mais um vídeo aqui com drone Eu já tenho três vídeos aí no canal com o Tisco pescando com drone E no meu terceiro vídeo eu consegui pegar um peixe Então agora galera, como eu peguei o meu primeiro peixe É pescando com drone A partir de agora, desse vídeo, eu vou começar uma série em busca do peixe de 50kg Fechou galera? Dá like aí no vídeo, compartilha esse vídeo Se inscreva no canal se for inscrito Para me seguir essa série até eu pegar um peixe de 50kg Eu já estou aqui em posição diferente Pode ver aqui, em outra posição aqui da praia E eu vou andar ao norte, ou ao sul, não sei Até em Vitória, no litoral Capixaba E acho que é por sul ou por norte, também não sei Para lá eu vou seguir até em Mucuri, Bahia O litoral aí sul-baiano Beleza galera? Mas eu vou contar muito com o seu like Vou contar muito com a sua inscrição Para eu fazer essa série Aqui no meu canal O que eu estou gostando muito de fazer Em busca do peixe de 50kg Fechou? Muita gente pesca aqui, eu não sei se é história de pescador Pesca na areia E fala que pega peixe aí de 30, 40, 50 até 80kg Então eu vou fazer essa série aqui Eu conto com vocês Com isso, vai dando like Compartilha esse vídeo Faz seus comentários E vamos lá para a pesca Esse vídeo fica muito longo aqui Eu falando demais Então vamos para a nossa pescaria Em busca do peixe de 50kg O drone já está acionado O drone aqui está acionado galera E agora eu vou levantar um voo aqui Rapidinho com ele Já vou colocar o gancho ali Beleza Agora ó Vou colocar o gancho galera Beleza Está o gancho ali E ele já está filmando Vou levantar o voo Aí ó Está aí galera Agora eu vou jogar lá para dentro Vou deixar aí com as imagens do drone Viu? E vamos lá para dentro Jogar aí Em busca do nosso peixe de 50kg Vou tirar a imagem aqui Da câmera filmadora E vou para a câmera do drone Viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 meu, tá? O meu ex todinha. Vou além de trocar a isca e vou fazer outro derremesso, tá? Segundo derremesso aqui hoje. Um momento sim, um só. Bom, galera, como não pegou nada aqui, eu vou fechar o vídeo aqui com as imagens da paisagem aqui da praia. Em todo vídeo eu vou fazer uma imagem aí pra final. Um voo rapidinho, porque o drone já tá descarregando. E vou ficar assim. Compartilha, comente, se inscreva no canal e deixe seu like pra mim fazer o próximo vídeo em busca do peso de 50kg. Fechou, galera? Rapidinho aqui, que a bateria já tá descarregando. E vamos fazer um voo aqui pra vocês. e aí e aí e aí e aí É galera, hoje não deu nada Vocês viram aí na imagem, não peguei peixe nenhum Mas tá valendo a edição Se inscreve aí no canal, comente, compartilha esse vídeo Se você não foi inscrito, se inscreve aí Pra mim continuar sério pescando com drone Em busca do peso de 50kg Já amarrei todo o equipamento aqui na minha moto E já tô vazando fora Eu vou editar esse vídeo aí pra vocês E espero aí muito like Muito like nesse vídeo Com mais 200 likes eu vou voltar Agora eu vou em outra praia Ou eu volto pra Barra Nova Ou eu vou em Conceição da Barra Vocês deixem aí na descrição Onde vocês querem que eu vou pescar com drone E é isso aí Fechando aqui Até a próxima Fui! E aí E aí E aí Tchau.